Música Alô meus amigos da Rede Boas Novas, aqui quem fala é Samuel Mizraí e eu quero em nome do Três Palavrinhas desejar a todos vocês um ano novo maravilhoso, um 2016 cheio da graça do Senhor e um Natal lindo, que possamos lembrar sempre que um Salvador foi dado por Deus por nos amar, que Deus abençoe vocês e fiquei muito honrado de ter vocês como meu amigo secreto, Deus abençoe Música Música Música